Vá, viva, viva, viva! Deputados, a condenação me proporcional! Dizem zero! Dizem zero! Dizem por iam! A única realização, o único bilan que vemos hoje em Guiné, são as fotos de M. Alfa Condé que você vê em todo. Este regime acabou de ter toda a linha. Você não pode me mostrar uma única universidade que foi construída, um único hospital que foi construído, um único quilômetro de rua, em todo caso, com a iniciativa do governo. Você me fala da rua de Béila, eleve isso do bilan porque é Rio Tinto que fez esse trabalho. O único bilan que podemos citar, são os trabalhos que foram feitos quando M. Selou Dalen Diallo estava em trabalho público. O único domínio em que M. Alfa Condé réussiu é a poder dividir os Guinéens. Olha o que aconteceu aqui em Zéreco. Antes, nossos pais vivaient juntos. Não havia nenhum problema. É quando M. Alfa Condé veio, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu, a diviser os Guinéens. Alfa não tem de programa de desenvolvimento para o Guiné. E o único conseil e a dolência que eu quero apresentar ao povo de Guinéens é de não confiar esse país a alguém que nunca nunca girei, mesmo um bulaí. Se você faz isso, se você faz isso, você está emprimando não apenas o seu futuro, mas o futuro de seus filhos, o futuro de seus filhos, o futuro de seus filhos. É a razão por que nós dizemos que para redressar esse país, nós precisamos de cadres de valor. E eu vou dizer que M. Selou Dalen Diallo é um cadres conheceiro de dossiê. Mes chers frères e sœurs de Zéreco, vocês precisam de mudanças, eu sei. Vocês subem muita violência, eu sei que vocês sofrem. O Réseo Routier, para ir para Conakry, vocês fazem quanto tempo? Deux dias, parfois três dias, não há de route. Os jovens de Zéreco, vocês têm um emprego? Não! O que foi feito em Zéreco? O que Alfa conseguiu fazer, foi bloquear os projetos que começaram. Em Simandu, em Zogotá, ele tudo bloqueou. Você sabe bem que Rie e Tinto começaram os trabalhos. Ele pagou até 700 milhões de dólares para o Estado para que eles deixam trabalhar. Alfa a refusado. Não há de trabalho. Você tem muitos de vocês, ensinantes contractuais, com uma situação précaire, com um salário insuffisante, com 100 perspectivas, pois vocês não têm um contrato a durar indeterminado com o Estado. Essa situação précaire, então, se você for pedir a votar, você vai mudar a sua situação. uma semana de prião e de jovens para os que eles podem, para pedir perdão a Deus e para aceitar de se perdão por todas as violências que há em nosso país. E você sabe que eu sou bem placado para promovar uma tal ideia. E aí, o FDG a subido muita violência, que nós, ao termo de nossa prião e de jovens, de não mais fazer do mal. É quando as autoridades políticas são torduas, que eles instrumentalizam as forças de defesa e de segurança para tentar acessar os objetivos políticos. Nos frères, em tenue, serão formados, equipados davantage, pagados davantage, para fazer a sua missão, seu papel, apenas seu papel, de proteger os Guinéens. e não jamais tuei um Guinéens. O primeiro direito de homem, é o direito à vida. E quando há uma pavula policiaira, a partir de seu perdão, as enquadras foram menadas. E todos os que se renderão culpados de um milagreção voluntária ou involuntária serão traduzidos em tribunal. Mas, para o passado, onde há muita violência, precisamos fazer violência, se tem lugar, para que nós acessamos, porque nós somos cidadãos, de perdão e que a Guinéens prende o caminho de tolerância, de confiança, de unidade, da fraternidade. Quando eu serei presidente, meu irmão, o capitão Dadis, encontrarão a terra de seus anciãos. Mas é um direito, não é um governo exilir um cidadão. Não é possível. E se os cidadãos estão em dificuldade, o governo procreve para os recuperar para os levar para o país. Eu sou feliz de vocês. E quando nós estamos felizes, nós dizemos obrigado. Viva o Nade! 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 Tchau.